Olá, pessoal! Muita paz! Laércio, como organizar um grupo de contato? Que tipo de pessoas eu devo levar comigo para o campo para fazer um trabalho de contato com seres extraterrestres? Qual é o conselho que você dá? Bom, eu já vou dar um conselho muito interessante para vocês. Quanto maior o número de pessoas, pior. Quanto mais gente você vai levar para o campo, menor a probabilidade de você ter um contato. Porque quanto maior, mais gente você levar, mais confusão, mais desvios mentais, desequilíbrios vibratórios vai existir entre o grupo e as pessoas não estarão prontas. Se um não estiver preparado ali no meio, a nave não aparece. Então, esse grupo precisa ser um grupo muito bem treinado, muito bem estudado, muito bem organizado. Porque, sabe o que acontece? Eu lembro uma vez, no começo da minha pesquisa ufológica, eu gostava de pegar um grupinho e ir para o campo, para ser vigília ufológica, lá na década de 70. E, de repente, o cara falava assim, ela é a sua minha namoradinha, quer ir junto comigo, você deixa ela ir junto comigo no grupo? Eu falava, tá bom, vou embora, seja o que Deus quiser. Hoje eu jamais aconselho isso, porque as pessoas começam a levar pessoas para esse tipo de coisa, na maior curiosidade, achando que não vai acontecer nada, está tudo bem. Então, todo mundo vai ter a namoradinha dele, todo mundo vai ter o irmão, vai dar uma zema desgraçada, porque você pode ser um cara super interessado, e essa namorada só ser aquela pessoa de momento, não está nem aí com o peixe. Só quer saber onde você vai, porque tem ciúme de você. Você não tem outra mulher bonita no grupo lá, tal, papapá, papapá. É muito complicado. Reunir pessoas é algo muito complicado, porque as pessoas têm personalidades diferentes. Hoje elas são de uma maneira, amanhã elas mudam e são diferentes. E essas formações de grupos requer muita homogeneidade nas ideias, nas vontades, nas interações, para que os ETs saibam que a presença deles ali não vai perturbar ninguém. Tem que ser pessoas equilibradas, pessoas harmônicas, não pessoas doentes, psicologicamente doentes. É complicado. É complicado. Eu já vivi todo esse tipo de situação, todo esse tipo de experiência. Já tive muitos grupos ao longo da história. Tive grupos mediônicos, onde eu canalizava, tinha vários sensitivos que nós trabalhávamos juntos. Funcionava durante um certo tempo, depois começava a dar uma desarmonia, um desarranjo inexplicável. E toda essa experiência eu quero passar para vocês. Eu quero passar essa experiência para vocês, de todos esses anos, de grupos que eu organizei, convivi com as pessoas, para que daqui para frente a gente não possa cometer os mesmos erros que nós cometemos no passado. Eu vou dar uma palestra neste próximo sábado, neste próximo dia 15, exatamente com esse tema. Professor, quais as pessoas devo levar comigo para uma pesquisa ufológica de campo, para um contato com inteligências extraterrestres? E, se você quiser participar, faça sua inscrição através do nosso site, laesofonseca.com.br e eu tenho certeza que nós vamos chegar a um denominador comum aí, para que nós possamos cada vez mais ter grupos coesos, grupos bem montados, formados. Não é aquele grupo que, de repente, um começa a brigar com o outro, há uma confusão, sabe? Uma série de conflitos, assim, inerentes à natureza intrínseca do ser humano e do ego humano. Nós temos que estar além disso. É como vocês têm que entender que, para fazer um contato extraterrestre, você tem que imaginar que você está indo para um contato com Jesus Cristo, cara. A ideia é a mesma. Você não pode ir em contato com Jesus Cristo, levando todas essas brigas, essas confusões, esses conflitos que nós temos aqui. É bobagem. Eles vão olhar para nós, vão passar perto, nem dar bola para nós. E os extraterrestres vão fazer a mesma coisa. Ok? Então, feito isso, faça sua inscrição em nosso canal, nosso site, laesofonseca.com.br e venha participar com a gente. Namastê, pessoal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto